Aí ó, a engenheira aqui, a projetista, diretora de projetos ali ó Olha, habilidade, vocês estão de parabéns hein, tá ameaçando Gigi conferindo ver se aquilo tá bom É o trilho eletrificado já ó, projeto do Meno Miami Gigi, um pouquinho aqui Difícil, né? É, filho Gigi, hum, tá comendo um ovinho? Você é a minha gatinha? O que é isso, papai? Deu, não é mamãe, café A sua mamãe? É Não, tá cheio O seu é um ovão Eu quero um pouquinho desse Eu te dou Tô sem Você tá sem? Não Tá sem comida? É Hum, entendi Hoje Eu e a Gigi Estamos com look combinando A gente tá igual Ó, moranguinho Moranguinho Aí tem negocinho, rabinho no cabelo Rabinho no cabelo Calça jeans Calça jeans E tênis bege Tênis bege Vamos ficar de pé pra mostrar nosso look? Tênis bege Você vai tirar foto da sua escola? Deixa eu passar lá, hein? Pega Olha que legal Tem entrada Ah, que da hora Olha lá no livro Ó, Gigi O que que tá aí do seu lado aí? O que que tá aí do seu lado? Tá tirando foto? O que que é? Acho que ficou boa a escola Escola? Ficou boa a foto? Muito boa Olha que delicinha A gente passeando no parque A gente tá achando um cantinho pra fazer um piquenique A gente tá fazendo um piquenique no parque E olha o nosso rolezinho de hoje Vai filmar? Vamos fazer um piquenique A gente tá fazendo um piquenique no parque Dispo E aí E aí E aí E aí E aí Porque eu te amo E não consigo Tá filmando Fala com o vlog Bom dia da semana E mãe Mamãe, é você? Eu sou eu? Olha você assim Assim é que é você Mãe, eu não quero Bom dia, galerinha Passeando com a minha gatinha motorizada Olha, vim no shopping Trocar algumas coisas E passeando Vocês acham que só Chanel, só Rolex valoriza? Linha Nina Secrets também, meu amor Ó, edição limitada Item raríssimo Eu decidi guardar todos os produtos já lançados na linha E eu não tinha o Balm Tint PH novinho, fechadinho na caixa E foi uma edição limitada Então não tinha mais pra comprar Porém, achei na internet E comprei os três Sabe o quanto custou? Cem reais, Brasil Cem reais Olha quanto valorizou Em, sei lá Dois anos que não existe mais Menos até Aí eu comprei um de cada Pra eu ter a linha Completa Nem adianta me pedir, viu? Não vou vender não Esse é meu Pra guardar Eu e vovó Estamos viciadas, galera Em, aeroporto Área restrita Dias já Assistindo E agora a minha Eu e a ficha? Olá Olá Oh Obrigado, viu? Tchau, Sabadinho Tchau 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 Ixi Maria O que é isso? O caixão, o caixão, o caixão É o caixão, o caixão É que adianta Ah, tá enchendo o Gigi Olha Olha o tamanho Nossa, que top, mano Posso dormir aqui? Não, sabe? Eu vou subir Eu vou subir aqui Você vai subir? Ai, não acredito Que delícia Bom dia, bom dia Amores de mami O dia começa onde? Hoje? Nesta praia maravilhosa Chamada Praia do Guincho Onde se pratica surf, wind surf, kite surf Porque aqui venta muito E consequentemente muitas ondas Olha só como está de onda hoje Que bonito E nós paulistas E nós paulistas Estamos como na praia? Estamos de E eu estou de jaquetinha Quarta-vento De vestidinho E tênis Porque está Dezenove graus Eu estou com frio Então Estou aqui, ó Estou dando look Praiano Paulista Quem mais? Quem mais vai na praia E sente frio? Está frio? Vou fazer o quê? E aqui, ó Viemos visitar A boca do inferno Em Cascais Muito lindo Aqui Ó Aqui é o outro lado Olha Que bonito Cada Natureza Não Bom dia Boa tarde Acho que é boa tarde já, né? Boa tarde, amores de mami Estamos aqui em Algarve Acabamos de chegar no nosso hotel Aqui em Algarve Estamos no Tivoli Carvoeiro A gente já ficou nesse hotel antes E viemos de novo Porque foi muito bom Algarve é muito lindo Então vamos começar Nós chegamos aqui quase Quatro e meia da tarde Quatro horas da tarde Quatro e meia Agora são cinco e pouco, né? Que horas são? São quinze pra cinco Quinze pra cinco A gente chegou às quatro Agora são quinze pra cinco Vamos tomar uma cervejinha Dar uma volta Relembrar do hotel Depois a gente vai jantar E vai assistir o pôr do sol Lá no Sky Bar Que é um bar que não tinha Na nossa época Até que a gente veio Então vamos curtir O fim do dia por aqui Não vamos sair Vamos descansar Ai, nem acredito E olha só A vista do nosso hotel Gente Eu amo esse cantinho aqui do hotel Acho o máximo de lindo É um penhasco É uma pena que não está podendo descer aqui Deve ter tido algum acidente Quando nós viemos há seis anos atrás Também não podia Mas é lindo demais Olha Pra mim Ficar aqui Escutando Essa batida do mar Essas ondas Batendo nas pedras É um É o som da minha Alexa Todas as noites Lá em casa E aqui O Sky Bar Do hotel Fica Bem com essa vista E aqui Serve drinks E sushi Drinks e sushi É bem bonito Viemos aqui No rooftop Do nosso hotel Ver o pôr do som Tomar um drink Com essa vista Maravilhosa Segunda vez Minha nesse hotel E ele é muito 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 Olha só